E a nossa equipe segue acompanhando o caso Nadiro Silva, um caso que chocou toda a região noroeste do estado, aliás, que chocou o Brasil inteiro, porque virou notícia a nível nacional. Um pai que acabou matando a própria filha e jogando o corpo da pequena Maria Cecília, de apenas 4 anos de idade, dentro do rio Paranapanema. Ele foi ouvido na última sexta-feira por videoconferência. Acompanhado do seu advogado, ele decidiu preservar o direito de ficar em silêncio. Ele não quis passar detalhes sobre como teria praticado esse crime. A nossa equipe conversou com o delegado, que está à frente das investigações, que tem mais detalhes sobre esse interrogatório. O Nadiro foi ouvido na última sexta-feira, foi interrogado na presença do seu advogado e decidiu presenciar o seu direito constitucional de permanecer em silêncio. O mesmo se mostrou bem frio, sem nenhum sinal de arrependimento. E ele, conforme já foi informado, se entregou na manhã da última quinta-feira, na cidade de Luanda. O seu advogado entrou em contato conosco na quarta-feira, na parte da noite, e marcamos de quinta-feira ele ser entregue para a equipe de investigação. A equipe de investigação deu fiel cumprimento ao mandado de prisão. E o Nadiro foi encaminhado até a penitenciária de Nova Londrina. E logo após foi transferido para a cidade de Maringá, já na custódia do DEPEN. O caso ainda segue sobre sigilo absoluto de justiça. Mas, de acordo com o delegado, os próximos passos da investigação é saber se Nadiro Silva teria ou não recebido ajuda de outra pessoa para ficar esses 13 dias foragido da polícia. Se sim, se ficar comprovado que realmente Nadiro recebeu ajuda de terceiro, a polícia tenta descobrir quem teria o ajudado.